Olá a todos, sejam bem vindos a mais uma manutenção desta feita de um IAES FT747GX um rádio que muitos de vocês conhecem bem, é um rádio com características muito peculiares mas antes de continuarmos, e se vocês gostam destes vídeos, se têm acompanhado os vídeos que eu tenho colocado e se querem continuar a acompanhar, não se esqueçam de subscrever-me, ok? sempre ajudam o canal e fazem parte dos subscritores do canal então continuando aqui com o IAES, este está aqui com alguns problemas um deles, o colega queixa-se, o rádio está com potência a mais ele quer que o voltemos a pôr original ele tem também problemas nos streamers, os famosos streamers deste equipamento que dão sempre problemas estão lá atrás, para quem não conhece já agora estão aqui atrás, nestes orifícios, por trás destes orifícios obviamente que estando desta forma, acessíveis ao utilizador do equipamento mais facilmente eles entram em falha, não é? Porquê? Porque são componentes de ajuste, de alinhamento e não são componentes de utilização geral, não é? De utilização comum e então obviamente eles têm um tempo de vida e estarem assim acessíveis, é mesmo pedir que o utilizador faça ajuste, não é? e o que nem sempre corre bem e acabam por também danificar componentes que não têm capacidade para aguentar tantos ajustes, não é? não sei se repararam, nós tínhamos um tipo de áudio aqui em USB e de repente passámos para o outro também é uma das situações, tem aqui uma intermitência também, outra situação que eu notei, isto já fui eu que verifiquei, é que eu quero desligar o equipamento e não consigo, nem sempre consigo, agora consegui, agora já não consigo, estão a ver? nem sempre, nem sempre desliga o rádio também percebi ao ligá-lo a frio e não só a frio, não sei se vocês repararam agora, acho que foi o mesmo propósito, não é? Mas não a lâmpada que está aqui falha, não é? Vamos tentar resolver também isso, esta lâmpada está a falhar e também acho que o nível, aqui na câmera parece que está com um nível bom de iluminação, mas eu tenho aqui muita luz, não é? Tenho aqui muita luz, mas eu acho que está fraco, ok? Eu acho que está uma iluminação fraca aqui o S-Meter também, dá para perceber que também já foram mudadas, foi mudada a iluminação para LED, mas está assim muito uniforme, vamos colocar isto aqui em melhores condições Ok? Então o rádio tem várias, várias questões a resolver, não é? Muito também pela idade e a utilização, obviamente, não é? O colega enviou este microfone, o qual está ligado a este, que ele usa, ligado aqui a este equipamento, é o microfone da banda de cidadão Ok? Nada contra Todas as outras funções estão a funcionar, nomeadamente, tudo a funcionar, não é? Tudo a funcionar, mudança de banda, é tudo a funcionar, não é? Obviamente que estamos a falar de manutenção, na realidade estamos a falar mesmo de manutenção que este rádio precisa O dial parece-me bastante bem, é este dial que não sei se muitos de vós não conhecem, mas é um dial que tem Estão a ver? Estão a ver? Não é suave como a maior parte dos equipamentos de HF Há quem goste, há quem não goste, mas enfim Vamos primeiro testar já a potência, segundo o colega a potência está elevada Vamos colocar em FM, transmitir, dá logo para perceber aqui uma coisa O ponteiro do S-Meter parece que quer sair lá de dentro, vai estar ali com toda a força E isto para, o que é? Para 115 watts Ok? 115 watts Já agora vamos ver as extremidades das bandas da HF Neste caso vamos passar para, vamos passar para os 80 metros Mais coisa menos coisa Ok? 80 metros Vamos transmitir Vamos transmitir A mesma coisa ali no S-Meter Neste caso 113 watts a subir vagarinho Agora vamos para a outra extremidade Ok? Já está A mesma coisa com o S-Meter, nem tanto Não, aqui já não é bem assim Vem lá Aqui já não é bem assim Vem lá Já parece mais normal, não é? No entanto aqui a potência está com 87 watts E um bocado irregular, digamos assim Bem, mas enfim O rádio precisa de manutenção, alinhamento Vamos também verificar a receção Temos aqui S9 Temos aqui S9 E este S9 É para Menos 73 dBm Já não está assim Nada mal Temos então o rádio já aberto E diga-se passagem Para quem não sabe Este rádio Em termos de acesso Ao seu interior É de extrema Extrema facilidade Ok? De extrema facilidade Já não basta A facilidade Que o utilizador tem Em mexer nestes streamers Que vocês estão ali a ver Também pode mexer Também pode mexer em tudo facilmente Porque as tampas saem Muito facilmente Esta é a tampa superior Se vocês repararem Ela tem uma pintura De parte de dentro, não é? Isto é de plástico Mas por dentro tem uma pintura De espécie de metal, não é? Foi talvez a forma Que os engenheiros Encontraram para Fazer aqui Uma espécie de blindagem Numa tampa De plástico Agora aqui dentro O colega Refere Que Alguém já fez aqui Uma substituição Da lâmpada De uma lâmpada Não percebi muito bem O que é que ele quis dizer Com a lâmpada Da recepção Não sei se ele se refere Aqui à lâmpada De entrada Do front-end Que Está lá Não parece ser original Não é? As solas já não parecem ser As originais Mas está lá Está aqui Estão a ver? E ele está a receber Portanto Não sei Não sei se ele quer Que troque A lâmpada Eu posso trocar? Uma Que ela não parece ser original Parece-me ser mais pequena Vamos fazer uma manutenção Obviamente Ao PA E ao O PS-Filter Que estão aqui dentro Noto aqui Algum Algum pó Não muito Não nota só algum pó Sim senhor Sim senhor Temos aqui a sobrevoar o As placas A bateria Ou seja Ela pode fazer isto Pode fazer isto Pode andar aqui por dentro Pode viajar aqui por muitos sítios Adiante Já percebi porque é que estava ali uma intermitência no display Temos ali já uma alteração para LEDs Estes Não é? Cá está Igualmente aqui deste lado Estes Olha, isto não quero focar Aqui do lado do Glass meter Estou a ver muito bem Ah ok, são dois LEDs, pois tal como parecia na parte frontal, pois mas são LEDs que claros não espalham muito bem, enfim de uma maneira geral o ragatelli me parece muito mal, parece bastante bem, sem problemas assim de maior, já teve aqui manutençãozinha, alterações, nada que me pareça mal, os tais streamers, deixa eu ver se consigo mostrar-vos, vocês já devem ter visto em mais outros vídeos, há muitos outros colegas aí que já mostraram estes streamers, sinceramente eu aqui das duas uma, ou coloco aqui trimmers que não vão ter acesso à parte externa, ou faço aqui uma alteração porque eu não tenho estes streamers iguais a estes, ou faço aqui uma alteração para colocar os streamers virados para fora, estão a perceber? Na minha opinião, os streamers normais, os mais comuns, a placa está assim, não é? Deixa eu afastar um bocadinho mais, a placa está assim, virada para cá, os streamers vão ficar assim na placa, ou seja, já não vão estar virados para fora, já não vai haver acesso aqui. Agora vocês vão pensar, mas os engenheiros da IAESO, quando projetaram isto, foi para fazer, para se fazer os ajustes com o rádio fechado, não é? Fazer os ajustes aqui por fora com o rádio fechado, pois é, o problema é que, eu acho que estes, estes equipamentos assim, com os streamers, mesmo à mão de semear, vão ter sempre esse problema, vão ter sempre esse problema, Então é isso, vamos desmontar o equipamento, vamos ver todas as soldas, deste lado também, do outro lado do rádio também, Só que quando eu desmontar o rádio, a parte de baixo, o rádio vai praticamente desmontar-se todo, ok? Portanto, pois é, meus amigos, desmontá-lo é fácil. Cá está ele todo, desmontado, aqui a parte inferior, precisa de boa limpeza. O PA ainda não foi desmontado, não é? Está ali dentro. A placa do PA já saiu, pouquíssima pasta térmica, cá está ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí também já houve o pass filter retirado vou ver todas estas soldas para fazer aquelas que é preciso refazer se não todas, mas vamos verificar se está tudo ok fazer uma limpeza, tal qual também como aqui é o bloco de alumínio tem alguma sujidade, nada de especial e na parte também a ventoinha que tem muito pouco pó normal já lavei completamente a placa do PA isto porque só depois de a lavar bem é que vou verificar as soldas quais é que precisam de ser feitas e por acaso reparei aqui em duas soldas aliás numa neste caso estas que estão no centro da imagem estes terminais esta aqui já tem ali o que parece ser já uma solda fria esta vou, estas vou refazer mas estes terminais correspondem, aqui ao outro lado, correspondem a esta resistência estão a ver? está queimada, está carbonizada é uma resistência de 18 ohms aqui neste sítio deste lado está a outra também de 18 ohms mas esta aqui parece-me bem no entanto vou medir o valor com que ela está se for o caso substituo as duas cá está a resistência que estava na placa de facto ela está carbonizada ver se bem que ela está carbonizada mas só por curiosidade vamos medir qual é o valor dela neste momento já medi a outra tirei-a e medir está bem ok a outra está do outro lado não é? então esta aqui que está visivelmente carbonizada está com foca com 18 ohms 18.3 está dentro da tolerância ok no entanto ela está boa visivelmente não está mas já lá está uma nova ok a outra de facto a irmãzinha dela não substituí continua lá tirei-a para medir no circuito dava outro valor obviamente mas voltei a colocá-la porque estava bem e está ali uma nova próximo passo temos os trimers os famosos trimers do 747 cá estão eles que pela localização pela o acesso e pela vida útil dos dos componentes não é? acabam por falhar não é? e como substituir estes trimers? o problema é que já não há desta forma não é? já não se encontra facilmente assim estes trimers então há muitas soluções obviamente mas uma que eu vou usar aqui nesta placa é uma solução que um colega um colega também que tem um canal no youtube que vocês com certeza que devem conhecer duvido que não conheçam que é o israel não é? cá está o canal dele ele tem muitos muitos vídeos bem mais do que eu também tem muito mais subscritores e ele tem uma solução muito interessante aqui para a substituição destes trimers nós podemos colocar os mais usuais não é? são estes mas que vão ficar na vertical não é? são colocados e ficam na vertical no entanto a solução dele é usar não sei se vocês já viram os vídeos dele mas é usar estes trimers da Murata SMD vou colocar aqui no chão são trimmers muito interessantes para esta para solucionar esta questão aqui está o outro e aqui está o outro são estes três trimmers se chegarmos aqui os outros a diferença de tamanho não é assim tanta e a solução dele é retirar os trimmers das suas bases não é? estas bases metálicas deixar as bases metálicas e colocar cada um destes no sítio destes não é? substituir apenas o trimmer propriamente tito e deixar a base dele não é? soldar estes trimers SMD aqui vocês já devem ter visto os vídeos dele portanto não é uma coisa nova mas eu gosto desta solução é uma boa solução melhor do que colocar os trimers mais usuais não é? estes neste caso na vertical ficam na vertical já não há acesso para o exterior sim senhor mas também não se pode alinhar tal qual como a lógica permite não é? alinhar esta secção com as tampas do equipamento fechadas portanto esta é uma boa solução e é o que vamos fazer cá temos os trimers já montados e o que é que vocês me dizem? para mim parece-me bastante bem esta ideia do colega Israel é muito boa sim senhor na minha opinião é uma boa solução fica interessante um tanto quanto mais original não é? então é isso nesta placa também fiz aqui outra modificação aterrei aqui estes cristais vamos ver assim como este aqui este aqui também aterrei este cristal também isto para lhes dar maior estabilidade aquela placa está concluída foi toda verificada está ok agora quero vos mostrar aqui esta é a placa dos filtros estão a ver? esta é uma placa que tem pistas dos dois lados é uma placa dupla face nesta época assim como outros equipamentos já se fazia este tipo de placas tem pistas deste lado e tem pistas deste lado e há ligação entre as duas faces esta placa apresenta é comum apresentar algumas soldas frias eu vou vos mostrar aqui um exemplo se conseguir mostrar-vos aqui no centro da imagem vou aqui apontar estão a ver aqui este terminal aqui conseguem ver uma auréola um círculo à volta do terminal isto já é solda fria e nesta placa há outras também já com características idênticas que nos obriga de facto a ter que refazer todas estas soldas para que não tenhamos problemas futuros vou agora verificar a main unit vou agora verificar a main unit dá para perceber que já houve aqui algumas manutenções que fizeram soldas fizeram soldas não saiam ver aqui isto é o conector desta placa e vai encaixar ali provavelmente houve aqui alguma intermitência e refizeram aqui as pistas e as soldas dos terminais não é vou só melhorar aqui um bocadinho isto parece-me bem mas vou melhorar um bocadinho mais há um ou outro ponto parece-me que teve aqui uma soldas refeitas também mas de uma maneira geral de uma maneira geral até me parece bem vamos tratar da parte frontal cá está ela vamos tirar todos os botões vamos limpar tudo limpar os potenciómetros lubrificar esta é a parte de trás vamos também substituir a iluminação já foi passada para LEDs puseram aqui substituíram a pilha de lítio por um socket melhor não é porque assim o utilizador pode substituir a bateria quando quiser sem ter que estar a soldar a bateria e soldar uma nova muito mais fácil só não gosto desta forma estar assim desta forma por isso vou colocá-la fixa e é isso uma de um dos estes estes apoios um estava aqui este estava aqui por trás do S meter mas não ele fica neste sítio ok depois vamos colocá-lo de novo aqui neste sítio cá está a alteração para LEDs eu sinceramente tudo bem os LEDs é uma nova tecnologia não é? mas neste rádio por acaso funciona muito bem as lâmpadas incandescentes funcionam bastante bem fica uma iluminação uniforme e aquela cor ambar fica muitíssimo bem mas com os LEDs também fica bem ok por isso vai ficar espetáculo agora vamos mudar a iluminação do equipamento ele já tinha sido alterado para LEDs eu já o retirei aqui estão eles os LEDs que cá estavam com resistências tanto no display como no S meter a questão é que tipo de LED colocar não é? porque existe muito a lógica de colocar na substituição das lâmpadas incandescentes a colocação de LEDs de alto brilho brancos mas brancos de que tipo? branco frio? a ideia que eu tenho é que geralmente as pessoas querem dessa forma embora eu não concordo muito quem me conhece sabe que eu gosto dos equipamentos o máximo original possível e muitas vezes colocar LEDs de alto brilho brancos alteram completamente o aspecto do equipamento e a parte original o Genesis do equipamento não é? com lâmpadas incandescentes daí que qual lâmpada colocar não é? para já eu gosto de colocar este tipo de LED de fosco não é? estes aqui parecem os dois iguais não é? mas não são um é um LED de alto brilho branco frio e outro branco quente o que é que vamos fazer? vamos escolher juntos qual é que é a melhor opção ok? então é assim vamos primeiro ver aqui a cor a intensidade, a luminosidade deste LED vamos escolher todos trabalham com tensões diferentes só alterar aqui a tensão o trabalho deste então este é o LED branco frio ok? LED branco frio estão a ver? boa luminosidade uma vez que é deste género espalha um pouco mais não se concentra tanto num ponto como os normais não é? estes assim, deste género aliás, quem os colocou ali este aqui éramos do S-Meter fez, cortou e lixou lixou aliás basta lixar para ficar direito não é uma ideia não é uma ideia se espalha muito mais ok então viram viram o LED branco não é? que é este agora vamos ver o LED branco o LED branco quente ok? este é o LED branco quente parece igual ao outro não é? mas não é não tem nada a ver uma coisa com a outra então vamos testá-los vamos testá-los ali no equipamento vamos ver qual é a luminosidade que ambos dão vamos lá voltar para este para o branco frio de novo aumentamos aqui a tensão a alimentação do dito cujo é isso que não faço para aqui nenhum curto vamos ver vamos por assim ok vamos lá então colocar aqui o LED branco isto é o LED... é a iluminação com o LED branco frio vem lá que ainda não está bem ainda ok LED branco frio estão a ver? agora vamos passar para o LED branco quente só um bocadinho ajustar ali a tensão de alimentação está então o LED branco quente e este é o LED branco quente e este é o LED branco quente a câmara a câmara não ajuda muito porque para a câmara são quase parecidos mas posso-vos garantir que este aqui tem bem melhores resultados já agora aqui no S-Meter estão a ver? isto é com LED branco quente aqui uma questão também que se põe é que o S-Meter também já está amarelecido na parte de dentro por causa das lâmpadas incandescentes isso é alguns problemas, não é? se vocês repararem ali por dentro eu já limpei aqui a zona dos LEDs estão a ver lá dentro o S-Meter já está queimado obviamente que vai dar sempre uma cor amarecida mesmo que o LED seja branco frio como este é querem ver? agora vou colocar este branco frio vou pôr aqui um pouco mais de tensão estão a ver? ainda por cima com o LED branco frio nota-se o amarelo o amarecido aqui do S-Meter estão a ver aqui no meio? não vai resultar não vai resultar porque vai-se ver as diferenças do branco e já não podemos fazer nada quanto aqui ao S-Meter vai-se notar portanto para mim na minha opinião a melhor opção é sem dúvida LED branco mas de cor quente que é este neste caso e os resultados são bem melhores fica o rádio mais original e a questão aqui do S-Meter é mais disfarçada digamos assim porque vai ficar amarelo tal qual como o original e não se vai notar a parte amarecida queimada das lâmpadas incandescentes ok portanto foi só mesmo para vocês terem uma noção da diferença entre o branco quente e o branco frio faz diferença nestes equipamentos agora falta a parte do ligar e desligar deste equipamento que vocês viram que por vezes não desliga outras vezes não liga também estou a perceber-me que se o equipamento ficar algumas horas sem funcionar depois quando formos ligar ele não liga logo fica ali um bocado mesmo que liguemos e fique ligado aqui no switch o relé do circuito de ligar e desligar não aciona logo mesmo que esteja ligado à fonte obviamente não é depois acaba por ligar passado um bocado outras vezes também não desliga não é como já referi como vocês já viram não mesmo que tentemos aqui desligar ele não desliga portanto é uma situação que temos que ver quase de certeza que é o relé que que faz essa função que já está com pouca eficiência já tem muito uso muitos anos já está com problemas mas antes disso vou vos mostrar como é que ficou a parte da iluminação que eu acho que ficou bastante boa ficou muito interessante vamos ligar se ele deixar vamos lá ver se liga ligou ok vamos ver ficou bastante bem não acham? aqui o S meter tudo bastante original muito embora sejam componentes mais modernos não é? é um GLED substituir o relé cá está é bem mais pequeno do que o original não quer dizer que o original não se consiga encontrar consegue este era o que estava cá não é? mas este mais moderno mais eficiente suporta mais corrente ok o tamanho é bem mais pequeno não é? como vocês podem ver mas coloca-se desta forma e fica fica ok sem problemas de novo o rado ligado já é todo remontado o que saiu neste momento foi o relé vamos ligá-lo ele geralmente quando fica algum tempo sem ser ligado depois mesmo que cliquemos a ligar ele não liga temos que ligar e esperar e depois ele liga sozinho os contactos do relé acabam por entrar em funcionamento vamos ver agora e pronto problema resolvido equipamento já ligado vamos fazer uns testes primeiro em TX depois RX já tem a tampa superior vamos lá vamos só ver as extremidades de HF neste caso vamos ver aqui o meio uns 20 metros estamos nos 20 metros em CW vamos transmitir atenção aqui a este promenor que tem a ver com o S-meter o S-meter o S-meter não tem que ir até o fundo escala ou até ali ao 10 ok vem lá que a câmera não está a focar ok não tem que ir até ao 10 segundo o manual de serviço Rough os 100 watts neste caso a transmitir atenção superśtável e esta é a certeza está super 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 estável ok estão a ver e vou deixar de transmitir é de explicar esta situação este 10 aqui não quer dizer que são 100 watts ok no manual de serviço diz que para 100 watts a agulha tem que estar aqui a marcar no ponto 8 do power no ponto 8 e é assim que tem que ser não é como estava a agulha a bater no máximo então cá está 20 metros a transmitir e os mesmos 103 watts rádio super estável ficou fenomenal vamos agora para transmitir aqui nos 20 metros podia estar aqui uma hora inteira que o rádio não se ia queixar vamos subir para os 10 metros vamos às extremidades os 10 metros para não estarmos aqui muito mais tempo vamos transmitir oi desculpa desliguei o rádio vamos transmitir ok é mesmo transmitir e agora aqui nos 10 metros temos 104 watts ok a mesma coisa 104 watts e o rádio super super estável a consumir a corrente de 16.79 amperes ok agora deu ali uma pequena caída nada de especial e está nos 103 ok e mantém-se ali nos 103 durante muito tempo óbvio que não vai até só para os 104 é mais ou menos este valor e mantém-se ali bastante estável é óbvio que estes rádios não foram projetados para estar a transmitir assim continuamente portanto vamos para transmitir e vamos para os pós-80 metros 80 metros aqui 3700 3700 mesma coisa e adivinhem qual é que é a potência que ele está nos 80 metros o rádio ficou fenomenal poderia estar aqui mais uma hora volto a dizer uma hora a transmitir que ele estaria nos 103 watts sem mais demoras vamos experimentar a recepção em termos de recepção o que é que nos interessa? interessa-nos perceber a sensibilidade dele e ele está espetacular vocês estão a ouvir está lá um sinal presente em RX aqui nos 20 metros eu vou desligá-lo desliguei agora liguei desliguei liguei e a altitude que eu estou a injetar no equipamento é de menos 130 dBm portanto a recepção está muito boa e aí e aí e aí E aí E aí E aí O que você não tem? Não percebo nada mas está chegando muito bem. Um abraço, boa vida, Deus, Yuri, Equalfa 10, AQR, Equalfa 8, AU, URT. Muito, 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 aqui. 73, Mike, obrigado, bye-bye. Bye-bye, Sugar 57, Sugar, any station. Tango, Tango, CQDX. Tino Lima 7 Hotel Radio 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 It's a great old radio I'm transmitting with the last edition of the TSA-30S It's a gold edition It's working better from 40 euros uh graham um graham thanks so much for the call um thank you Você é 59, 59, no departamento, e o nome é Fred. Tchau, saludo Marcelino, adiós. Tchau, graças. Sep正o. Japón, Japón. O que é legal? O que é um边 doce e todo? Sim, em União Setia, 10-12 na Europa. Graças por a plaza, tem tomada más vinte. Uma bomba aqui, adelante. Como é que está? Japón, Japón. Essa é a Itália, quatro, Oceania, Francia. Cabio. Enfim. O rádio ficou um espetáculo, é um rádio muito bom, pela sua simplicidade, pela sua construção e pelos anos que tem este modelo e continua a ser utilizado por muitos rádio amadores. Espero que tenham gostado deste vídeo, até ao próximo! Mexico 1, Mexico 1, Mexico 1.